Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense e nesse discurso mais especificamente do Vale do Itajaí e de Blumenau. O pessoal aqui, meus colegas deputados, brincam comigo, falam que eu gosto de defender o governo. Não é que eu gosto de defender o governo, eu gosto do que é justo e eu gosto de quem trabalha. Por isso que eu tenho algumas informações para passar aqui para vocês hoje. Hoje fui surpreendido com uma nota que veiculou nas redes sociais, assinada por algumas entidades, dizendo que o governador do Estado não olha para o Vale do Itajaí, não olha para Blumenau, deputado Scudlac. E eu vim aqui esclarecer que nesses cinco meses de governo, alguns atos do governador foram justamente para beneficiar Blumenau e o Vale do Itajaí. especificamente, especificamente aos alunos, aos estudantes de graduação e de pós-graduação. Um, foi dobrado, dobrado o montante de recursos para o artigo 170, que aliás não vai beneficiar só Blumenau ou do Vale, vai beneficiar graduandos de todo o Estado de Santa Catarina que se beneficiam com esses recursos. Dobrado, artigo 171 da Constituição, pós-graduação, foi dobrado também os recursos destinados à pós-graduação, beneficiando você, aluno universitário de graduação e de pós-graduação. Em Blumenau, a renovação entre o convênio do Entra 21 com a FAPESC, 800 mil reais renovados em três parcelas pagas pelo governo do Estado. Em três parcelas, um programa de sucesso em Blumenau de formação de jovens para o mercado de trabalho, 800 mil reais renovados, aliás, foi um dos primeiros convênios renovados graças ao nosso empenho também. Um posto de emissão de passaporte, reivindicação antiga, não só de Blumenau, mas do Bédio Vale, do Alto Vale, deputado Geri, que todos que lá moram têm que se dirigir ou a Joinville ou a Itajaí para emitir o passaporte. Agora, nos reunimos na quarta-feira passada, eu, o governador, mais o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Cubas, e já está sendo tratado o posto de emissão de passaporte para Blumenau no início do ano que vem. Agora já começaram as tratativas e os preparos. O convênio hospitalar com o Hospital Santo Antônio em Blumenau. Deputado Mocelin, o hospital recebe mensalmente 748 mil reais, vai passar a receber um milhão de reais por mês. Como é que o governador não olha por nós? Outro exemplo, o Hospital Santo Isabel, em Blumenau, no bairro Bom Retiro. Sabe quanto é que recebia, Blumenauense? Nada. Não recebia um real do governo do Estado. Não recebia nada. O governador vai fazer um repasse de custeio mensal, que já está assinado, um milhão de reais por mês para o Hospital Santo Isabel, que é referência em transplante, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Então, como dizer que em cinco meses de mandato o governador não olha por Blumenau? Vou repetir, como dizer que o governador não dá atenção para o Vale do Itajaí? Isso que eu trouxe exemplos de Blumenau. Poderia falar de Timbó, poderia falar de Indaial, onde tem três reservatórios de água, da Casam Planejados, onde o gerador de energia vai ser entregue agora em agosto. Como falar que em cinco meses, fazendo tudo isso daqui, seis ações, o governador não olha para Blumenau. Ah, mas teve o pacote, pacote de investimentos de 200 milhões e ele deixou a gente fora, o Vale do Itajaí fora. Foi o primeiro pacote, não foi o único pacote. Repito, foi o primeiro pacote, não foi o único pacote. E o próprio governador falou, Alba, eu não inseri as obras que já estão em andamento em Blumenau, por elas já terem dotação e por já terem sido começadas nas gestões passadas nos governos anteriores com dotação específica e a gente tem que dar continuidade porque elas começaram e pararam nos governos anteriores. A gente tem que concluir essas obras. Eu poderia ter inserido no pacote, mas seria demagogia da minha parte. O que a gente tem que é concluir essas obras. Como Antônio Raio, que liga a Brusque, a Itajaí, a governador Jorge Lacerda, que está em processo de revitalização, a SC-108, que havia expressa em Blumenau, tem que concluir. Ele poderia sim ter inserido, mas seria demagogia da parte dele. Agora, dizer que o governador não olha por Blumenau porque ele fez investimentos necessários em outras regiões do Estado que são carentes e que precisam também desse investimento é demagogia, é sofrer por antecipação. E no nosso caso, está aqui, seis ações relevantes do governador Carlos Moisés para Blumenau, para o desenvolvimento da saúde, para a área tecnológica, para a educação, levando o desenvolvimento. E vai levar muito mais. E ele já falou que vai levar muito mais. E falou que em julho estarei em Blumenau dando boas notícias. Vou fazer o registro aqui que Blumenau foi uma das primeiras cidades visitadas pelo governador Moisés e que não fez como os governadores anteriores, que foi lá, renovou o convênio de transporte escolar, ficou uma hora na cidade e vazou, foi embora. Não, o governador Moisés foi lá e ficou quase 24 horas na cidade. Se reuniu com o prefeito, se reuniu com lideranças empresariais no gabinete do prefeito, visitou uma cervejaria, foi no festival da cerveja, foi no hospital Santos Abel, a quem ele já tinha destinado o helicóptero. E daí surgiu o convênio que nós buscamos, junto à Secretaria de Saúde, como dizer diante de todas essas ações que o governador não está olhando para Blumenau e para o Vale do Itajaí. É negar os fatos, é negar a realidade, é criar espuma. Não sei qual a intenção. E em termos de infraestrutura, vai ter pacote sim, contemplando o Vale do Itajaí. O governador garantiu isso aí. Agora, o que não pode ser vinculado nas redes sociais é que o governador virou as costas. Isso é mentira, isso não é verdade. E, inclusive, a batalha que eu presencio ao lado do governador, lutando pela 470, que trouxe o ministro para a entrega de oito quilômetros, que em termos de quilometragem pode ser pouco, mas em termos de comprometimento é muito, porque vivemos aí 15 anos de governo de esquerda que construía Porto em Cuba, intrelétrica na Nicarágua, linha de metrô em Caracas e que não botava um real na 470. Agora, sim, o governador Moisés e o presidente Bolsonaro têm o compromisso de entregar a obra, os quatro lotes, os 70 quilômetros até 2021. E isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, para o turismo e para a preservação da vida dos catarinenses. Só no ano passado foram 102 mortes na 470. Então, como reclamar de um governador que, diante de todas as dificuldades, está entregando para os catarinenses? Como reclamar do presidente Bolsonaro que, diante de uma república quebrada, está entregando para o Brasil e está tendo a coragem de fazer as reformas necessárias que esse país precisa? Vamos construir, gente. Vamos construir que de reclamar tem um monte de gente. Concedo a parte ao deputado Vicente Caropres. Obrigado, deputado Alba. Eu gostaria que V. Exª declinasse a respeito de quais entidades subscreveram aquele manifesto contra o governador. Obrigado. Prefiro não comentar, deputado, porque não tenho nada pessoal contra essas entidades. Mas cometeram um equívoco. Eu elenquei seis atos específicos para Blumenau, batalhados pelo governador. Isso sem falar na BR-470, em um trecho de oito quilômetros de Gaspar e Ilhota, mas que beneficia a todos da região. E quem está aqui nesse parlamento, quem acompanha o governo do Estado, sabe que o governador está dando sangue, suor e lágrimas para desenvolver toda a Santa Catarina. Então é injusto fazer críticas infundadas. É injusto criar o caos sobre fatos que não se verificam na prática. Agora, nós temos que fazer sim, é a união, é trabalhar por Santa Catarina, é a união do privado com o público, das entidades empresariais com o poder público, municipal e estadual. É a união do parlamento com o executivo e parar de reclamar e somar esforços para desenvolver a nossa cidade, a nossa região, o nosso Estado e o nosso país. Aí sim, a gente vai ter uma nova república nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.